A Associação Acarinhar convida técnicos que lidam com crianças com necessidades especiais para marcar em presença numa conferência que visa avaliar crianças com paralisia cerebral grave na comunicação. O propósito, segundo a presidente Tereza Mascarenhas, é sobretudo empoderar os profissionais da área para reforçar os conhecimentos e informações em como proporcionar atendimento de forma adequada a essas crianças. Numa altura em que 98% de crianças com paralisia cerebral em Cabo Verde enfrentam graves problemas de comunicação, a presidente da Carinhar propõe a implementação e massificação de projetos sociais para fazer face à impotência daqueles que enfrentam este tipo de desafio. Esse encontro, o objetivo importante é que técnicos dali fiquem com ferramentas para continuar a trabalhar, fazer avaliação de práticas de crianças, fazer oficinas práticas de produções de materiais que, posteriormente, as crianças também utilizam, quer na casa, quer na instituição única, então é tudo que a LICNU CRE faz durante este percurso. Uma hora, horas, quando alguém catafala, é complicado. Conferência no Sarão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, que visa fazer avaliação das crianças com problemas graves na comunicação. Iniciativa conta com intervenções de especialistas do Brasil que defendem a criação de políticas apropriadas às especificidades de crianças e jovens com paralisia cerebral. As crianças e os jovens com paralisia cerebral, muitas vezes, têm o cognitivo, a inteligência preservada e elas não conseguem colocar os seus sentimentos ou compartilhar uma experiência ou algo que aconteceu por estarem possibilitadas de falar. E o segundo aspecto, além de todos os recursos e do projeto, a gente precisa trabalhar com as pessoas, com todas as pessoas ao redor, para que a gente crie parceiros de comunicação abertos a interagir com essas pessoas com paralisia cerebral e que a gente diz que são pessoas com necessidades complexas de comunicação. Estratégias, recursos, acho que como a gente olha para essas pessoas e entende que elas têm muito a dizer, então acho que isso também é uma coisa muito importante e articular isso num projeto que possa acontecer de fato. Capacitação de técnicos que lidam com crianças com paralisia cerebral, que decorre durante dois dias em Santa Cruz e que conta com parcerias das Câmaras Municipais de Santa Cruz, São Filipe, Mosteiros e Santa Catarina do Fogo. A secretária de Estado e da Inclusão Social, Lídia Lima, procedeu à abertura do evento, que também se realiza na próxima semana na Ilha do Fogo.